Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor, naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus. Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse. Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Porque, senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. E os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo. Porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. Em lendo e ouvindo o Evangelho hoje, os fariseus pensam que Jesus é contra o jejum. Os fariseus pensam que Jesus é contra o jejum. E isso é algo muito estranho. O jejum era um dos principais tipos de oração dos judeus. O jejum era uma das formas de oração dos judeus. E Jesus diz que alguns demônios só podem ser expulsos através de muita oração e jejum. E em todas as aparições de Nossa Senhora, ela sempre sugere a nós o jejum. Então, por que Jesus quase que reprova os fariseus quando eles dizem que os discípulos de Jesus não estão jejuando? A luta entre Jesus e os fariseus não era porque eles não observavam a lei. Mas foi porque eles pensavam que a observação da lei exterior era suficiente para a salvação. Mas é porque eles acreditavam que a observância das leis exteriores fossem o suficiente para a salvação. O jejum é muito bom. Mas desde que ele me aproxime de Deus, desde que ele me leve para próximo do noivo. Mas não é o jejum pelo jejum. Porque quem salva é Jesus. Porque quem salva é Jesus. Não é o jejum que salva. E me desculpe dizer, também não é a Bíblia. Também não são as devoções que nós temos. Também não são as devoções que nós temos. Estes são todos os meios que me levam, me aproximam de Jesus. Mas se eu permanecer apenas na observância da lei, isto não vai me salvar. Nem mesmo os carismas podem me salvar. Você se lembra quando os 72 discípulos retornam da evangelização? Eles estavam felizes. Porque eles estavam curando. Eles estavam libertando. Eles estavam libertando as pessoas do demônio. E eles estavam regozijando pelo poder que Jesus deu a eles. E Jesus disse a eles, sim, é verdade, você tem esse poder. E Jesus disse a eles, sim, é verdade, você tem esse poder. Na verdade, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Mas regozija, não por esse poder que você tem. Mas regozija, não por esse poder que você tem. Mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Então, a coisa mais importante é a minha intimidade, a nossa intimidade com Deus. A coisa mais importante é nos voltarmos para Ele. Ele é a salvação. O jejum é uma ponte que nos leva a Ele. Também a oração é uma ponte que nos leva a Jesus. Todas as nossas devoções são pontes. São pontes para nos aproximar de Jesus. Mas o Salvador é Ele. Então, era isso que Jesus tentava explicar para os escribas e os fariseus. Ele não estava contra a lei. Depois disso, a lei foi dada a eles por Moisés. A lei foi dada a eles por Moisés. Então, ele não poderia estar contra. E Moisés recebeu isso de Deus. E Moisés recebeu de Deus. Então, Jesus não poderia ir contra. Mas Jesus estava explicando o sentido, o verdadeiro sentido da lei. E aí, Jesus nos dá hoje, novamente, uma outra parábola. E esta vez, a parábola é Não tentem cortar um pedaço de novo rodo Para colocar em uma nova. E desta vez, a parábola nos diz que não adianta pegar um pedaço de tecido De uma roupa velha para colocar em uma nova. Porque, muito provavelmente, a nova vai rasgar a velha. E todas as duas estarão perdidas. O que Jesus está nos dizendo hoje É não adianta buscar novos tipos de oração Novas formas de espiritualidade Se você, na verdade, não renovar você mesmo Isso é o mais importante Por exemplo Muitos têm a experiência da renovação carismática Linda experiência Muito bonitas músicas É uma nova forma de espiritualidade Mas se isso é apenas uma máscara do que verdadeiramente eu sou É inútil Você não coloca um vestido novo Num corpo sujo É importante que primeiro você se lave E após o banho você coloca a roupa nova De outra forma você continua fedorento É inútil ter uma nova forma de oração A nova forma de oração pode ser excelente, muito bonita Mas eu preciso ser renovado Mas eu preciso ser renovado Se eu não sou renovado Esse novo tipo de oração Será um novo pedaço de espalho Que eu estou colocando em um novo espalho Essa nova forma de oração Será como aquele retalho Colocado na roupa nova E a roupa nova Rasgará o retalho E tudo estará perdido É muito importante que nós percebamos E entendamos que nós precisamos de uma completa transformação Imagine você tentando reformar sua casa Novas eletricidades Novas lâmpadas Novas lâmpadas Novos móveis E aquela pequena casa se torna uma casa muito bonita Mas quem está morando naquela casa? Uma mulher depressiva Um homem super cansado Um homem super cansado Crianças tensas, nervosas Se sentindo sozinhas Então, qual é a importância daquela casa se a família não está bem? Então, qual é a importância daquela casa se a família não está bem? É bonito É bom ter uma casa nova Mas antes disso, é preciso que nós estejamos saudáveis Então, todas essas formas de espiritualidade Sendo carismáticos Sendo catecúmenos Ou qualquer outra espiritualidade Oh, são os novos pentecostais Todos os novos pentecostais São realmente o sopro novo do Espírito no nosso tempo Que são o sopro novo do Espírito no nosso tempo As novas comunidades São realmente uma bênção do Senhor São realmente uma bênção do Senhor E nós agradecemos ao Senhor por todas elas Nós agradecemos a Deus por esta comunidade Canção Nova Então, nós não devemos apenas vir aqui Ou apenas assistir a Canção Nova Porque nós gostamos Mas porque sou impulsionado Ou estou sendo impulsionado A ser transformado A me tornar uma nova pessoa E é importante Que nós percebemos Que esse é um processo contínuo Você lembra o que Jesus disse No Sermão da Montanha? Seja perfeito Como o Pai do Céu é perfeito Então, isso significa Que nós nunca chegamos à perfeição Nós estamos sempre buscando a perfeição Mas nós seremos sempre pecadores Nós seremos sempre fracos Frágeis Então, é sempre uma luta Eu estou sempre correndo E nunca chegando Para o topo Eu estou sempre correndo Para o topo Nunca estou no topo Eu nunca posso dizer Oh, isso é suficiente Eu nunca posso dizer Ah, chega, isso é suficiente Muitos Em comunidades Ou Em A Renewal de Carismática Ou em outras espiritualidades Entendem que já chegaram onde deveriam E não podem mais progredir Oh, eu estou feliz Que eu não sou como as outras pessoas Eu não estou mais no fundo do poço Eu estou lutando contra o pecado Mas Eu perdi todo o interesse Em me aproximar Da perfeição É como se você chegasse A um ponto da montanha Onde você Olha aquela bela vista E você Se alegra com o que você vê Ele fica orgulhoso Que aqueles que estão lá embaixo No vale Não conseguem enxergar isso Mas ele está muito cansado Para continuar A caminhada até o topo Ele está muito cansado Para continuar a jornada E ele para E muitos de nós Just Are At a stop E muitos de nós Também estamos nessa parada Nós somos boas pessoas Tentando agradar a Deus Mas nós não escutamos mais a Deus Nós não paramos mais para ouvir O que o Senhor está nos dizendo Agora Eles perderam O sentido do discernimento Eles não abrem mais a Bíblia Para ver o que Jesus está nos dizendo Eles estão sempre correndo Atrás de Jesus Que pode curá-lo Que pode libertá-lo Mas depois de ser curado E liberto Não procuram mais Jesus E isso significa E isso significa Que você está colocando Um retalho Numa roupa nova E Jesus nos diz E o novo E o novo Estarão 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 E Jesus Hoje nos diz Que o retalho Vai estragar A roupa nova E todos os dois Estarão 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 E você nunca Colocamos Novos Novos Em Odres Velhos Porque o novo Vinho Vai quebrar O odre velho E isso Isso fará você perder O novo E o velho Vinho Isso fará você perder O novo E o velho Vinho Isso fará você perder O novo E o velho Vinho E isso A gente pode ver Claramente Em Gálatas 5 Onde ele fala Sobre os frutos Do Espírito Santo Ele fala Sobre o velho E o novo Ele fala Sobre o homem velho E o homem novo Existe um homem velho Dentro de todos nós Quem é esse homem velho? O homem orgulhoso O homem invejoso O homem ambicioso A pessoa que corre atrás de poder A pessoa que vive a corrupção A pessoa que está presa na luxúria Que é totalmente dependente da pornografia A pessoa que é dependente do adultério O homem é a pessoa que está sempre brigando com a sua esposa Que é agressivo O homem raivoso O homem medroso O homem tímido O homem sempre intenso Sempre depressivo Sempre depressivo Este é o homem velho Este é o homem velho E este homem velho Está em todos vocês E este homem velho Esta pessoa velha Está em cada um de vocês Com certeza Em todos os homens E em todas as mulheres Em todos nós Este homem velho Este homem velho Nunca morre Este homem velho São Francisco de Sales Diz Este homem velho Comece a morrer Depois que você está enterrado E quem é o homem novo? O homem amável O homem amável O homem alegre O homem pacífico O homem paciente O homem de fé O homem humilde O homem generoso O homem que está em controle O homem que tem autocontrole Este é o homem novo E Paulo diz Há uma luta contínua An ongoing fight Between the old man And the new man E Paulo nos diz Que há uma luta contínua Entre o homem velho E o homem novo Between the old wine And the new wine Entre o vinho velho E o vinho novo É uma luta Para que eu me torne Uma nova criatura Mas a luta não é fácil Porque nós somos atraídos pelo mal Nós gostamos do pecado Porque é mais fácil Porque é mais fácil Do que ser bom Do que ser bom É mais fácil Destruir uma pintura Do que fazer uma pintura Então O homem velho Sempre Emerges Sua cabeça Então Sorry Puts out Sua cabeça Então A pessoa está sempre Colocando o seu pescoço A prova É uma luta contínua Nessa luta contínua Mas Depende Me Whether Eu Faço O homem Ou O homem O homem Trago A vitória Mas Depende De mim Se o homem Velho Ou o homem Novo Será vitorioso Mas Como que eu posso Ser vitorioso E aí Eu volto Na palavra Vinho E aí Eu me volto Para a palavra Vinho Vinho É um símbolo Messianico Na Bíblia O vinho É um símbolo Messianico Na Bíblia E Em fato Amos Diz There will Become a time When mountains Will Bring Milk Honey And Wine E Amos E Amos Diz Que Haverá Um Tempo Em que A montanha Jorrará Leite Mel E Vinho So These Three Elements Are The Symbol Of A Messianic Era Então Esses Três Símbolos São Para nós Símbolos Messianicos Você se lembra De Jesus Que Transformou A água Água Em vinho Mas ele não apenas Transformou Mas deu o vinho Em abundância Imagine Ele Dive Mais De Thirty Galons Of Vinho Imagine Que ele Deu Para eles Mais de Seiscentos Litros De vinho Então Muito mais Do que eles Precisavam Então O vinho É o símbolo Do Espírito Santo Porque O Espírito Santo É O dono Da Era Messianica Porque é pelo Espírito Santo Que eu poderei Lutar E colocar O homem velho Para baixo E o homem novo Para cima Eu não consigo fazer Por mim mesmo Porque muitas das vezes É além De mim Porque muitas vezes Eu tenho que dizer Como Mary Mas como Isso Could Be Possível Porque muitas vezes Eu digo como Maria Como que isso Foi possível Quantas vezes Nós dizemos Como isso Foi possível Quantas vezes Nós dizemos Como isto Foi possível Quando nós nos encontramos Encostados na parede Bloqueado por circunstâncias Bloqueado por circunstâncias Quando nós encontramos Muitos obstáculos Em nossas vidas E nesse momento Nós precisamos Do poder Do Espírito Santo Como que isso Foi possível E a resposta Do anjo Através do poder Do Espírito Santo Através do poder Do Espírito Santo Não tenha medo Maria Você não fará isso Por si mesma Mas isso se dará Pelo poder Do Espírito Santo E é isso que Jesus Está dizendo A cada um de nós Hoje Meu Senhor Você me pede Coisas que Ultrapassam A minha capacidade Você me pede Coisas que São muito difíceis Para mim E eu tenho medo Diante da tua vontade Diante dos teus planos Eu não consigo Por mim mesmo Não tenha medo Porque Eu te protegerei Quando você mais precisar Eu vou carregá-lo Nas asas da águia Essa é uma expressão Que nós encontramos Em Deuteronômio No livro de Levítico Nos braços O Senhor está nos carregando Em suas asas E os judeus Entendiam O que a Bíblia Queria dizer E os judeus Entendiam O que a Bíblia Queria dizer Quando a águia-mãe Seve Que o pequeno É o momento Para ensiná-lo Para voar Quando a águia-mãe Percebe Que o filhote Chegou a hora De voar A águia-mãe Pega o filhote Pelas costas E voa Ao alto Você pode imaginar O coração Daquela pequena águia Batendo forte Por que a minha mãe Está fazendo isso comigo? Por que a minha mãe Está me pedindo isso? E para a pequena águia É o fim E para aquela pequena águia É o fim Mas a mãe Continua voando Ainda mais alto Mais alto E mais alto No céu E o pior Ainda está por vir Porque agora A mãe Abriu E deixou A pequena águia Cair A pequena águia Tenta abrir as asas Mas não consegue Ainda não está forte Ainda não sabe como voar É o fim Mas não é o fim Porque a águia Porque a águia É a mãe No momento apropriado Voa muito rápido E deixa a pequena águia Cair sobre a sua asa E carrega E carrega Aquela pequena águia Nas asas E a pequena águia O coração está batendo forte O coração está batendo forte Mas a águia Mãe Fez isso Para ensiná-lo A voar E a águia Mãe Está protegendo ele E assim É o Senhor Conosco Muitas vezes Nós chegamos Num ponto Em que nós Não sabemos Mais o que fazer Onde nós gritamos Como Maria Como isso foi possível Mas não tenha medo Porque eu estou contigo Porque eu te carregarei Em minhas asas E é isso que de fato Você deve fazer Nós não fazemos isso Por nós mesmos Vai haver momentos de crise Haverá momentos de dúvidas Haverá momentos em que nós Nos sentiremos abandonados por Deus Até mesmo Jesus se sentiu assim Naquele momento terrível Quando Ele gritou na frente de todos Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Muitas vezes nós nos sentimos abandonados Mas nós não estamos E Jesus achou a solução Pai Em Tuas mãos Eu entrego o meu Espírito E esta é a solução E esta é a solução E esta é a solução Quando você está Para baixo Quando você está com medo Quando você pensa que não consegue mais Caminhar Não tenha medo Apenas se renda Apenas se renda E se entregue Nas mãos do Senhor Há momentos Há momentos em que você não sente a Deus Há momentos em que você pensa que Ele não está se importando com você Quando você pensa que Ele não ouve as suas orações Mas Ele ali está Ajudando você De tal forma que sua vida se torne nova Para que os odres do vinho se tornem novos Para que aquela roupa se torne nova E sua novação depende da sua dependência e da sua intimidade com Deus Essa sua renovação depende da sua intimidade com Deus É o Espírito Santo que te leva a Jesus E é Jesus que te leva para o Pai Amém Amém Façamos agora um profundo silêncio E deixemos que a palavra de Deus Continue falando ao nosso coração Para que possamos crescer nessa intimidade com Deus Para sermos novos E não velhos Com Ele Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play